A orientação desta semana dos Mestres Ascensionados, Galácticos, Elementos da Terra, Anciões Fai, Legiões Angélicas e Arcanjos conhecidos como Coletivo. Saudações, amigos! Hoje respondemos a uma pergunta enviada por um portador da luz. Pergunta Você poderia nos dar uma mensagem de esperança? Estou lendo e ouvindo sobre ordens executivas assinadas pelo presidente para uma sociedade sem dinheiro, abolindo os estados, avançando na agenda transumanista da biotecnologia, etc. Esses adereços são para o medo ou podem realmente acontecer? Eles podem até ficar e serem lançados? O Coletivo Esses programas são quase sempre acompanhados de campanhas mediáticas para incitar medo, aborrecimento e sentimentos de desamparo na população. Uma das maneiras pelas quais isso é realizado é espalhar notícias suficientes de medidas de controle iminentes, divulgadas de maneiras que parecem ser um aviso para as massas, para causar na humanidade um sentimento de ser vigiado, controlado e contido. Seja esse ou não o resultado final, uma vez que a consciência do grupo e do indivíduo sinta que esse é o caso, grande parte dessa agenda já foi alcançada. Ao longo dos anos, eles espalharam pânico em massa sobre supostas guerras pendentes, desastres naturais, colapsos tecnológicos, perdas de energia da rede elétrica, escassez de alimentos, doenças drásticas. Levaria muito tempo para listar todos os planos sombrios que eles intencionalmente planejaram, divulgado para a mídia, para espalhar medo e perturbação emocional e expectativa de dias sombrios pela frente. Nesse ponto, se esses planos são ou não alcançados com sucesso, como partes deles foram, a reação humana automática faz muito do trabalho para eles, em termos de manter a consciência das pessoas em um sentimento constrito de desamparo e emergência perpétua. Essas frequências emocionais específicas são muitas vezes difíceis para as pessoas ignorarem ou saírem, pois elas exploram o aspecto de sobrevivência do cérebro e deixam a humanidade vulnerável a ser controlada, por meio de arrastamento energético e manipulação psicológica. Vocês viram isso demonstrado em larga escala nos últimos anos. E assim, notar que eles têm intenções de esquemas ainda maiores não é surpreendente. A humanidade foi treinada ao longo dos milênios para responder a certos estímulos de certas maneiras. Os passos que se seguem levam as pessoas de maneiras aparentemente lógicas a uma série de armadilhas para conter não apenas seus movimentos externos, mas sua consciência. O senhor fala de agendas que de fato existem, e não diríamos o contrário. No entanto, muito do trabalho de estilar qualquer agenda obscura já foi alcançado, uma vez que as pessoas ouvem falar dela e começam a temê-la. As pessoas já estão em posição de entregar seu poder, como muitos o chamam, e esse é exatamente o plano de seus antigos suzeranos. Lembre-se de que você não ouvirá nas principais fontes de notícias, ou na maioria das alternativas, sobre o trabalho dos arcanjos, ou sobre a presença ativa contínua do comando a estar na vida humana. Longe de ficar para trás e simplesmente observar o que está acontecendo na Terra agora, esses belos seres, que contamos como estando entre nós, estão trabalhando poderosamente para equilibrar duas considerações muito grandes. A primeira é a exigência universal de que a humanidade escolha seus próprios destinos, consciência e condições de vida. E a segunda é a assistência ativa que é cada vez mais oferecida por todos nós, conforme o povo da Terra a chama. Nós respondemos também a essa luz sinciente que se derrama cada vez mais a cada dia no planeta, chamando todos vocês, e todos nós, para integrar as formas de vida de dimensão superior com a vida na Terra. Saiba que, por um lado, as agendas sombrias em que estão investindo grandes somas de dinheiro, tecnologia e esforços não se concretizarão. Estamos cientes de que alguns aspectos desses planos já foram implementados e que pode parecer que eles estão se consolidando com sucesso. No entanto, e se você visse muito mais corretamente suas agendas de redefinição e redesenho de DNA como reações de medo próprias? Esses estratagemas desesperados só existem porque eles sabem que seu tempo acabou e que um número crescente de seus líderes outrora influentes estão sendo presos ou detidos e removidos dos locais de tomada de decisão. Da mesma forma, seus fundos foram congelados ou removidos de suas contas, o que é mais do que uma ação simbólica em termos de interromper seus movimentos para a frente. E assim eles confiam na última alavanca que precisam puxar, que está tentando induzir o pânico e a obediência instilada pelo medo aos seus programas impraticáveis entre as massas. Então, eles decidiram, pelo menos a aparência de seu antigo poder ainda está em vigor e eles podem usar as energias do trauma em massa para alimentar seus esforços para permanecer no lugar e, eventualmente, recuperar o poder perdido. Esta é uma conclusão bastante triste, pois sua galáxia e o universo estão avançando agora para as frequências de ascensão da vida dimensional superior. Os seres da Terra não poderiam retornar à ordem inferior da terceira dimensão, assim como você não poderia encontrar uma maneira de impedir a própria luz de iluminar todas as facetas da vida na Terra e eles tentaram encontrar uma maneira de fazer isso e, eventualmente, desistiram, vendo a impossibilidade disso. Existe uma versão de dimensão inferior da Terra, uma linha de tempo específica que eles acham que é possível manter para que sua farsa possa continuar, de uma forma ou de outra. Mesmo isso não está aberto para eles agora, queridos. Eles perderam suas últimas chances de manter sua antiga loucura e adesão à ordem das trevas. E, assim, eles devem experimentar a luz, como todos devem, e ver quem eles são, uma vez iluminados por sua presença e pelo amor divino. E, assim, embora tenhamos certeza de que esses relatórios são estranhos e difíceis de ouvir, gostaríamos de pedir que, em vez de ficarmos perturbados e perturbados por eles, você olhe diretamente para essas ações e anúncios e informe suas verdadeiras fontes. Você tem nenhum poder aqui. Vá embora. A luz superior é a única realidade agora. Muitos notaram como isso se parece muito com as palavras da boa bruxa Glinda do filme O Mágico de Oz, e isso é interessante notar, pois essa história contém muitas imagens que, semelhantes à trilogia O Senhor dos Anéis, descrevem mais da atualidade da vida na terra do que se poderia pensar. Pois, enquanto os antigos e autoproclamados governantes trabalharam duro para controlar as imagens simbólicas que influenciam poderosamente a vida humana, eles muitas vezes perderam o significado e as influências que escaparam de suas intenções e agendas, pois a luz brilhou através das rachaduras em suas fachadas. À medida que avançam no seu dia agora, amigos, pensem no simbolismo do Renascimento, Renovação e Empoderamento. Considere que aqueles arcanjos e outros seres de luz que estão no chão agora na vida terrena, caminhando entre vocês no físico, não estão presos a regras que os impedem de tecer sua presença e seu próprio ponto de vista superior na vida humana em um nível profundo. Todos vocês estão cumprindo a mesma missão, cada um à sua maneira. Todos vocês estão espalhando a luz de maneiras que aumentam a visão da humanidade, longe de notícias terríveis e expectativas baixas. Todos vocês estão ancorando sua própria verdade de maneiras que lembram a todos ao seu redor, por muitos quilômetros em todas as direções, que eles também carregam uma verdade mais elevada, que não tem nada a ver com as preferências de uma estrutura de poder passada. O tempo deles acabou, queridos, não lhes paguem, como alguns dizem, o elogio eterno de se sentirem ameaçados ou inseguros sobre como a vida está se desenrolando agora, quando, na verdade, vocês estão se movendo em sua soberania de maneiras que nem nós poderíamos prever. E a história já está totalmente escrita? No sentido mais amplo, talvez tenha sido, pois sabemos com certeza que tudo está se movendo para um mundo de paz e prosperidade baseado na luz. No entanto, os detalhes desse caminho ainda estão sendo escritos por vocês. Vejam-se como estando no controle de seu próprio destino, incluindo como você lidam com as atuais pressões e estresses da vida na Terra. E saibam que ao escolher liberar as velhas respostas treinadas de se sentirem isolados, oprimidos, sem esperança, ou derrotados, vocês estão liberando o velho paradigma para toda a humanidade. Então, peguem aquele estandarte que uma vez lhe disseram que é proibido, ou chamado de impossível, e lembrem-se das palavras do poeta. Levante-se como leões após o sono, em número invencível. Agite suas correntes para a Terra como orvalho, que no sono caiu sobre você. Vós sois muitos, e eles são poucos. E assim é. Namastê, amigos que são família. E em tudo isso, vocês nunca estão sozinhos. nos momentos. . Obrigado.